Grajaú! 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 E se fosse pra ter medo dessa estrada eu não estaria tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a resposta tiozão e não vem dizer que não O lance pra passagem, o tabuleiro causa medo, o teu olhar é o desenho do desespero da era Com a rainha tá se ficando, já era! Vai cair o rei! Bota a mão pra cima, bombeiro! Bota a mão pra cima, 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 bota a mão pra cima É o ser humano, o egoísmo e uma carga, a pátria amada O que oferece aos seus filhos sofridos, dignidade aos jazidos O cordeiro vira-lou e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o frio e quem fornece a brisa Se fortalecem num punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome E agora quem é mais ou menos homem de mãos A pior situação é visible, é mais que quanto a chave reframe Já era, sua rainha tá se sentando, já era Os pais tão novas mãos, já era O planeta tá morrendo, já era Vai cair o rei, só os loucos, só os loucos 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 O crioulo quer clorar pra somar Sempre foi assim, ó, o que vir Acho melhor não desacreditar fim Os moleque eu não vi, se faz morrer eu sei O que virá, o que virá, o que virá A mão da nada do carro, sozinho Na multidão, na solidão, no coração de alguém Faz família, arrascar meus irmãos Sempre irei nesse montão Te olhar ao lado, vestido lá eu venho Faz barulho, família 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 Faz barulho, família